Estamos de volta para o nosso episódio de número 22 de Prison Artec, essa série que eu estou gostando muito de fazer, cara que joguinho viciante, joguinho maravilhoso Cara, eu estou viciado nisso aqui, isso aqui é maravilhoso, não tem o que falar E outra coisa, se você gosta desse tipo de vídeo aí, você também curte esse game, tá gostando aí dessa nossa série, essa nossa visão aí, onde o nosso foco é atingir mil presos aqui E assim, tudo sob controle, a galera trabalhando, sendo reintegrada na sociedade, fazendo as paradinhas aí para trabalhar, fazer uma terapia comportamental A galera está ficando um hype maneirinho Então, isso aqui é um baita objetivo, um objetivo muito difícil de se fazer E a gente está recebendo mais presos, meu Deus do céu A gente falou que está até 300 É a nossa meta aqui, até 300 Está chegando muito preso de uma vez só Está com 220, se eu não me engano A gente tem bastante funcionário cansado Tem 35 visitantes A gente vai precisar fazer uma área de visita muito maior, né Nossa área de visita está bem... Está bem pequena E está faltando energia, mas está faltando energia por causa daqui, né Nós vamos ligar aqui Já temos energia para a galera aqui Porém, aqui para cima ainda não temos Aqui Seria... Um canil, mas eu não sei Porque até o momento o canil que a gente tem aqui está dando conta Mas... A gente tem uma sala de equipe para o lado de cá E uma sala de equipe aqui Seria para a galera descansar, né E o canil não seria diferente Seria para a galera poder... É... Você... Descansar aqui Ou... A galera vai para a gente descansar aqui O canil, né Só que a gente também Tive o problema dos bombeiros, né Que estavam parados aqui Não sei se pelo fato de ser somente uma entrada Os bombeiros... Opa! Olha que luz Que luz Não sei se pelo fato de ser somente Linhas que tem um elemento potente aqui Ali... Estilidade... Vem... Vai... 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 Aqui, ó... Tá ligado, mano O que agora é passar? Que bom, tudo isso, mano Que demora, não era essa chama Ah, o que não tá funcionando o motor, mano A visita aqui tá toda aberta Galera de novo Agora sim, estamos sob controle Ó Galera que tá chegando aqui Tão virado ao contrário mesmo Caramba, cadeira Tchau Tão que... Dois mortos Dois, né? Dois, né? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai, queira Vamos lá 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 Não é, meu Deus, tem uma forma daqui, velho. Maluco, tinha uma cômoda aqui que eu vi, eu não tô cego, mano. Ah, coloca aí, que eu quero colocar, cheguei aqui. O item se avançou. Aqui. O item se avançou. Vou colocar ali que eu não faço o menor sentido do porquê aquela porta aqui. Ahn... Ahn... Vem com o meu carinho, seu pulo. Aí... Ahn... 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 Vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui logo então, tá chegando aqui, tá chegando, tá chegando, tá ligado, essa aqui tá ligada, essa aqui não tá, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tem namunha. continuar. Oito, nove, dez. Obrigado, tá ligado. Aqui não tá ligado. Não tá ligado. Se dá pra colocar mais quatro ainda. Não tá ligado. Eita, eu falei que sim, tá ligado. Acho que não tá ligado, tá ligado. Tá ligado. Esse aqui tá ligado já. Tá ligado. Esse aqui tá ligado. Acho que agora que tá de boa, né? Tá ligado. Tá ligado. Não tá ligado, esse aqui tá ligado. Tá ligado. Essa aqui na verdade vai sair, né? Essa aqui na verdade ela vai sair. Então aqui eu posso tirar o sempre aberto. A gente só tá faltando energia. Aí eu posso tirar o sempre aberto aqui. Eu recomendo esse sempre aberto que eu posso tirar. Já tá funcionando aqui, né? Tá funcionando. Tá funcionando. Aqui não tem energia. Tá salvando aí a prisão. Não tem energia nela, mano. Coloca a energia também aí. Coloca a energia também aí. A gente não chega no tono aí. A galera sair pra tomar banho. A gente vai receber mais 4 peios. A galera toma choque aí. rebelião ainda não o prisioneiro 10, 9 3 rebelião aqui calafando o 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